Meu querido Lucas Locoimbra Chico, boa noite Boa noite, lindão Locoimbra, from Bellary Hills Chico, eu comprei minha Classic no meio do ano passado, né? Acho que você sabe E eu paguei as taxas lá no Detran E teve vistoria da minha moto 05 Tô vendo você dizer que não concorda em fazer isso com sua volts E na época, né? Há um ano atrás, eu procurei saber que falaram na época lá Agora, veículo 0 também tá fazendo vistoria Só que eu paguei as taxas comuns Eu não vi escrito lá Taxa de vistoria, não Era taxa de primeiro emplacamento Ô Chico, aproveita um pouco e fala sobre a função do despachante É um serviço totalmente legal Porque eu ouço falar que tem Tem um lance deles serem enturmados lá dentro do Detran E molhar a mão de devidos policiais Infelizmente, eu ouço isso muito aqui na minha área Um beijo Um beijo Um beijo, Lucas Deixa eu te explicar Eu nunca paguei vistoria das minhas motos 0 Porque a lógica é a seguinte Como é que você vai pagar a vistoria de uma moto que é 0 Então eu acho que você tá equivocado, cara Você tá equivocado Moto 0km, não tem vistoria, ela é 0 Você paga a vistoria quando você transfere de uma pessoa pra outra Uma moto usada Aí você paga a vistoria Então, acho que te engabelaram, velho Te engabelaram Ou você tá equivocado Você não pagou a vistoria Você pagou outras taxas Mas vistoria não paga Por quê? A moto é 0, pô Por que tem vistoria? Não precisa A moto é 0km Então não tem Aqui na Bahia você não paga a vistoria Se você emplacar o veículo até 30 dias 15 dias ou 30 dias ou uma coisa do tipo Eu acho que são 30 Eu nunca paguei vistoria na minha vida aqui, cara Nunca Já comprei 3 motos 0km Comprei em São Paulo Comprei aqui Nunca paguei esse troço Comprei em São Paulo Nunca paguei vistoria Comprei aqui duas Nunca paguei vistoria Então Agora a Interceptor Tem emplacamento só Não tem vistoria Então a Volts não tem vistoria Moto 0 não tem vistoria É emplacamento e as taxas Em relação ao despachante Eu não sei lhe dizer Eu acho que não é ilegal De forma alguma Isso não é ilegal Até porque eles têm Eu acho que eles têm um sindicato Eles têm alguma coisa do tipo Tá? Eles têm um sindicato E o procedimento Eu não sei lhe explicar Mas com certeza não tem esse negócio De molhar a mão de ninguém não, cara É porque eles têm a disponibilidade E os acessos Pra poder fazer Os trâmites, tá? Eles têm acesso lá E eles vivem disso Então eles estão lá Sempre fazendo Esse trabalho E sinceramente Eu não vou Entrar nessa discussão Se molha a mão Se não molha Porque Eu não sei, cara Eu nunca tive problema Com o despachante O meu despachante Que já trata Das minhas motos Usadas E zero quilômetro Há muitos anos Sempre foi muito correto Cobro um valor Que pra mim Vale a pena pagar Porque É o tempo que eu vou estar Numa fila Fazendo vistoria Quando é moto usada Ou fazendo a questão De documentação Não sei o que Eu estou perdendo dinheiro Então eu prefiro pagar Pra uma pessoa Pra fazer isso Que é de uma forma rápida Ele me traz a placa Ele me traz o documento Documento não tem mais Que agora é tudo digital Mas antes Ele me trazia o documento Ele me traz a placa Ele vem aqui na minha casa Trazer a placa E ele antes Trazia o documento Quando tinha documento De papel O documento No papel Papelzinho Mas hoje Não tem mais documento É tudo digital Mas ele traz a placa E ele cuida de todas As minhas motos Quando eu preciso fazer transferência Quando tem os BO Ele cuida de tudo Então assim Pra mim é válido Eu sei que pra outras pessoas Também é válido Do que você enfrentar Aquela fila Aquela burocracia Enfim Eu acho Eu acho que O só mais pra todo mundo Se tem despachante É bom O que está Pegando Pros despachantes E talvez pegando Até pra poder Evoluir o processo É que quando você fala Em 100% De digitalização Eles não gostam disso Eles não querem Porque Isso vai acabar Com o trabalho Do despachante E galera Vou dizer uma coisa Pra vocês Futuramente Não vai ter trabalho Do despachante Vai acabar isso Tudo vai ser digital Tudo vai ser Tudo vai ser Baseado em RFID RFID Eu vou colocar aqui O que significa isso RFID O significado disso É uma tecnologia Que Ela faz Deixa eu só Achar aqui A sigla Radio Frequency Identification Radio Frequency Identification Ou seja Você tem uma Identificação Por frequência De rádio RFID Você tem aí Já em alguns Tags Você tem esses Tags E aí você consegue Que um dispositivo Leia Sem você ter Que ter Placa Nem ter nada Você passou Ele já reconhece Isso E acabou Então futuramente A gente não vai ter Nem placa Nem placa vai ter Os veículos Eles vão ter Sistema de RFID Você vai passar Até porque Já tem agora Uma lei Parece Um projeto de lei Que é por quilômetro Usado Como é que Essas rodovias Pedageadas Vão poder calcular O quilômetro Que você rodou Através do RFID Tá Através dessa etiquetinha Esse tag Né Que você vai Colar no carro E no futuro Os carros já virão Cada carro Vai ter seu RFID Seu código E eu não estou falando De ficção científica não É coisa muito próxima E aí o carro passa Vai rodar ali na rodovia Eles vão ter leitores Em todos Toda extensão da rodovia E ele vai cobrar Pra você Na sua conta bancária Quanto foi que você passou ali Quantos quilômetros você rodou Não vai ter posto de pedágio Não vai ter que parar Pra pagar ninguém Acabou Todo mundo vai ter que ter Lá a continha cadastrada Pra aquela rodovia Pra aquela rodovia Né Você vai escolher lá Qual conta que você vai botar No seu cartão de crédito Você vai parar Você acabou Então esse é o futuro O carro não vai ter mais placa Mas também não vai ter mais É Como burlar Então se você rodar Dentro da cidade Sem pagar o IPVA Já vai estar lá Monitorando Então já vai estar lá Marcando que seu RFID Tá mandando lá Que você não pagou Então toda a via da cidade Vai estar mostrando Que seu carro Tá rodando irregular Isso é bom pro governo É mais É o Big Brother Funcionando literalmente Né É o grande irmão Funcionando Então Esse é o futuro Tá Não tem pra onde correr Então os despachantes No futuro Eles não vão ter trabalho É mais um trabalho Que vai Sumir Tá Deixa eu colocar aqui O Zé Carlos de Campinas É Zé de Campinas Oi Zé Boa noite Tio Lascado Boa noite E o canal do YouTube É o seguinte Que eu estou entendendo No caso da tua voltas aí Não é a bistoria Que você está pagando Tá Acontece que a nota Que você falou Se não me engano É 3 de maio Tá E você tem Aqui em São Paulo Também é assim Agora Não sei se foi 15 Ou 30 dias Pra você Entrar com a documentação Pra poder fazer o registro E emplacar a sua moto Ou carro Se você não faz Nesses 15 Ou 30 dias Da Da emissão da nota O que você vai pagar É uma multa E essa multa É sobre o valor Do IPVA É uma coisa assim Tá bom Beijo na testa Beijo Tem mais Outra coisa O despachante policial Você não precisa dele Pra fazer um registro Do seu veículo Você pode Pessoalmente Você Proprietário do veículo Ir no DETRAN E fazer todos os trâmites Pagar as taxas E fazer Ele é apenas Uma conveniência Pra você E ficar mais tranquilo Diferente Do despachante aduaneiro O aduaneiro Você é obrigado A usá-lo Porque você não tem Acesso A área do aeroporto Tá bom Perfeito Zé Perfeito Os esclarecimentos Do despachante aduaneiro Do despachante policial No caso Aqui na Bahia Exige a vistoria Se passar Dos 30 dias Tem que fazer a vistoria E aí Os DETRAN De cada estado É uma maluquice DETRAN De cada estado Criam regras Cada estado Tem uma regra diferente No DETRAN É uma maluquice Leandro Caraveiro Rei de Jals Chico Tudo bom É o Leandro Meu pai Foi despachante Durante 30 anos É uma profissão Regularizada Possui um registro Um número de registro É pessoa pra ser despachante Ele Ele faz uma prova De qualificação Meu pai Há 30 anos atrás Fez essa prova De questões De conhecimentos técnicos Da área de trânsito E da área de procedimento De documentação De trânsito Ele há 30 anos atrás Teve um registro Como se fosse um registro Pro advogado Da ordem dos advogados A OAB O número da OAB Num advogado Era o número dele Como despachante Tá E No estado de São Paulo É chamado de despachante Policial Provavelmente Nos outros estados Também São assim Possuem sindicato Tudo certinho Tá jóia Então aconselho Lucas Locomia Se procurar um despachante Peça o número De registro Dele Tá bom No Detran Um abraço Tudo de bom Um beijo Um beijo Obrigado pela informação E Lucas Eu acho que você Pagou alguma coisa Que você não deveria ter pago Tenho quase certeza Alguém lhe engabelou Até mais Ô Chico Assim ó O que o Louca Embra Falou Aqui também tem Santa Catarina Também tem Historia de moto zero Porque eu não sei Onde aconteceu E uma moto Era uma moto zero E deu problema Parece Veio de fábrica Com problema De número No chassi E aí A partir daí Começaram a fazer Pelo menos aqui Em Santa Catarina O resto Não sei Mas aqui Tanto que não Como ele falou A taxa vem escrito Como A primeira Não é Vistoria De emplacamento De primeiro emplacamento Que maluquice Mas eles fazem Não de pisca Mas fazem a vistoria De número De chassi E motor Cara Isso é pra tomar dinheiro De fábrica Com problema nisso Meu Deus do céu Gente É pra tomar dinheiro Do cidadão Cara Olha o roubo Aqui não tem isso não Viu velho Isso é roubo Roubo qualificado Pelo estado Pra que isso O estado Vai lhe cobrar Pra checar Se o número Meu Deus do céu O estado Cobra pra você Se o número Do chassi Que você Não tem nada a ver Com essa porra Crianças Tá tarde Vocês não precisam Ouvir isso não Tio Chico Falou zorra O estado Ele cobra pra você Por um erro Que pode ter sido Da fábrica Ai É revoltante É revoltante Eu fico doido Um beijo Cincoitão Viu Um beijo Eu fico doido Com essas coisas Oh meu Deus Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido Eu fico doido